Este é o mapa da fazenda Poliagro, com área estimada em 10 mil hectares, nos municípios de Alvorada do Gurgueia e Manuel Emílio, sul do Piauí. O proprietário, Paulo Roque da Mata, registrou as terras no INCRA, construiu estradas e está no Piauí há cerca de 30 anos. Mas denuncia insegurança na região. A propriedade está ameaçada pela grilagem. Estou invadindo várias áreas no sul do estado, certo? Com pistoleiros fortemente armados, como aconteceu com essa prisão que nós efetuamos aqui, a polícia efetuou, certo? E eu estou me sentindo inseguro, né? Porque eu tenho procurado, agora mesmo eu coloquei um extrator para trabalhar e ele abeaçou queimar as máquinas. O fazendeiro Mauro Oliveira também afirma que sua propriedade está ameaçada. Eu tenho essa minha propriedade no Piauí há 22 anos, 23 anos. E de 4, 5 anos para cá, a gente sempre ouviu falar de milícias pelo cerrado. Mas isso não tinha chegado às portas de nossa propriedade, coisa que hoje está acontecendo. Então hoje, né, estamos nos deparando com as milícias armadas realmente rondando as nossas propriedades. Estradas fechadas por cancelas, feitas por invasores, prisões, tensão. Os fazendeiros afirmam que a manutenção da posse das terras virou caso de polícia nos cerrados do sul do Piauí. O grupo denunciado de grilagem no sul do estado é de Cascavel, interior do Paraná. Cada um dos nativos piauiense já perdeu terra naquela área ali. Eles não têm um esquema de proteção e tal e ficam inibidos e terminam deixando e estão tendo um grande prejuízo. Os proprietários não abrem mão das terras e querem segurança. Hoje eu vou procurar o secretário de Segurança Pública, vou procurar o presidente do Interpe, e para haver um esclarecimento geral do que realmente está acontecendo, até onde a lei me ajuda, me protege, certo? Agora, uma coisa eu quero reiterar, que a minha propriedade eu vou manter. O clima tenso no sul do Piauí já é do conhecimento do secretário de Segurança, Robert Rios Magalhães, que prometeu apurar as denúncias de grilagem. Nós vamos apurar duas coisas. Primeiro, a presença de homens armados nesse confronto lá no cerrado do Piauí. E segundo, o que eu acho muito mais grave, é a participação de policiais militares nesse evento. Se tiver algum policial militar envolvido em grilhar de terra, dando proteção a essas pessoas, nós vamos enquadrar a formação de banda e quadrilha, certo? E com certeza serão expulsos da polícia militar. O Instituto de Terras do Piauí reconhece que no Estado, pelo menos um milhão de hectares estão desordenadamente ocupados. O procurador Wilson Gundim afasta clima de tensão no campo. Na maioria, o Piauí hoje é um Estado que produz sem conflitos de terra. A gente não tem notícias de mortes, de verdadeiras guerras fundiárias no Estado do Piauí. O Estado do Piauí é muito pelo contrário. Ante a riqueza que tem e a possibilidade de terras que tem, ele é considerado um Estado tranquilo. Mas problemas existem aqui como existem em qualquer Estado e até no mundo inteiro. O Tribunal de Justiça do Piauí já criou uma vara agrária, que funciona no município de Bom Jesus do Gurgueia. Mas ainda não existe promotor, por isso não funciona plenamente. Mas o corregedor do Tribunal de Justiça do Piauí, desembargador Francisco Paisandim, promete ação enérgica para coibir e prevenir a violência no campo. A corrigedoria tem se empenhado em contribuir para pôr fim a esses conflitos, a essas disputas por terra no sul do Estado. Inclusive a desembargadora Eulália, quando corrigedora, nossa presidente hoje, cancelou mais de 500 matrículas de imóveis que são, na verdade, cuja propriedade são resultantes de grilagem. São mais de 500 imóveis. Uma grande área de terra existente no sul do Estado. Ainda recentemente, já como corregedor, nós também bloqueamos a matrícula de um imóvel com mais de 21 mil hectares, que também é produto de grilagem. E já estamos ainda à frente, ainda nessa área administrativa, já despachamos nós juízes auxiliares para o sul do Estado, a fim de que seja feita inspeção nos cartórios, nas varas, a respeito especificamente desse problema da grilagem, porque nós temos a responsabilidade de pôr fim a grilagem. Infelizmente, grilagem de terra nessa região aqui é antes do nome Piauí. Não tinha nem o nome Piauí e já grilavam terra por aqui, infelizmente. E mais recentemente...